Olá a todos, me chamo Vanessa Mariana e hoje vou falar um pouco sobre a minha pesquisa O Lugar em Falso das Fundações Partidárias Brasileiras e a Contestação de Suas Movimentações Financeiras Eu faço parte do LEPOC e a minha orientadora foi a professora Eliana Tavares dos Reis Agora vou falar um pouco da minha pesquisa A pesquisa vem sendo realizada a partir do projeto mais amplo sobre as fundações partidárias e representações da causa democrática no Brasil Coordenado pelos professores Eliana Tavares dos Reis e Igor Gastalguil Tem demonstrado a importância dessas entidades aos estudos sobre as justas posições entre os domínios políticos e culturais desenvolvidos no âmbito laboratório de estudo sobre elites políticas e culturais, o LEPOC e da UFMA As fundações partidárias tiveram origem na Alemanha Surgiram após a Segunda Guerra Mundial Foram financiadas de início pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros A finalidade central era a fomentação da educação política baseada em valores democráticos e a desnazificação da sociedade Essas fundações são afiliadas a partidos políticos representados no Parlamento As fundações partidárias brasileiras são a formação política através de cursos pautados nos valores defendidos pelos partidos e a publicação de livros doutrinários, que são a base da orientação dos participantes ou estudantes O dinheiro destinado serve somente para manter as fundações e suas despesas Ou seja, não se deve repassar para as outras despesas que não sejam vinculadas às próprias instituições Garantir a continuação dos cursos de formação e a fomentação de pesquisa A verba destinada para a manutenção dessas instituições advém do fundo partidário, ou seja, verbas públicas A presente pesquisa tem como objetivo coletar e sistematizar matérias jornalísticas acerca da distribuição e movimentação do fundo partidário para a manutenção dos partidos das fundações partidárias Para esse trabalho foram selecionadas algumas matérias 25 matérias no total de diversos jornais e sites jornalísticos que abrangem esse tema Os objetivos da pesquisa são Contextualizar e retomar discussões já existentes o espaço das fundações partidárias Verificar a distribuição dos recursos dos fundos partidários e as aplicações direcionadas às fundações partidárias Sistematizar os contextos, veículos midiáticos, jornalistas e argumentos utilizados na abordagem da temática sobre o uso de recursos públicos Examinar as concepções de política, cultura e democracia emergentes nos debates e embates travados As metodologias utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa foram referência ao teórico, as revisões bibliográficas e a sistematização e coleta de matérias jornalísticas presentes em sites na internet Na primeira etapa foram realizadas leituras e análises de referências bibliográficas para compreender sobre as fundações partidárias no contexto alemão e no contexto brasileiro Os artigos que serviram como base foram A atuação dos atores internacionais na terceira onda de democratização As fundações políticas alemães de PEDOT As fundações partidárias no Brasil e no mundo Funções legais, ações formativas e análise em perspectiva comparada de Fernandes e Dantas Fundações partidárias e processos de politização no Brasil Domínio de atuação, amálgamas e ambivalência de Reis e Gril A segunda etapa constitui o revisão de referenciais teóricos da primeira etapa para ampliar a questão das fundações partidárias Foram utilizadas dissertações Fundações partidárias, papéis e formas de atuação no Brasil de Felipe Antônio Espírito Santo e entre a obrigatoriedade e execução das fundações partidárias no Brasil e a formação política de Priscila Smith Duarte A última etapa foi caracterizada pelas pesquisas em sites na internet das matérias jornalísticas que abrangiam o tema Os sites consultados foram Epoca, Estadão, Folha de São Paulo, UOL, BBC News Brasil Jornal Correio do Povo de Alagoas Folha de Londrina, Diário do Poder, Politize, História e Dinheiro A Gazeta, Agência de Notícias, Jornal do Brasil, O Globo, Veja Agência Brasil, Época Negócio e Gazeta do Povo A fim da pesquisa, os dados obtidos foram sistematizados Finalizando a apresentação, vou falar dos resultados e as considerações finais da pesquisa No universo empírico, as 25 matérias analisadas constatou-se 72% das matérias criticavam o desvio de verbas das fundações partidárias Para o pagamento de despesas pessoais, a falta de transparência na prestação de contas do partido e das fundações com rúbricas genéricas, o uso indevido das verbas que criticam o alto valor dos orçamentos do fundo partidário e a ausência de fiscalização dos gastos das instituições e dos partidos 24% das matérias tinham caráter explicativo e informativo Mostrava as funções das fundações, a organização, a origem da verba para a manutenção das instituições e o funcionamento da prestação de contas 4% das matérias ressaltavam a importância das fundações partidárias brasileiras para o funcionamento do sistema democrático Portanto, conclui-se que a maioria dos meios midiáticos criticam negativamente as fundações partidárias Propõem mais transparência e divulgação com mais precisão do emprego do dinheiro público recebido pelos partidos e suas instituições E maior fiscalização do uso das verbas públicas Por fim, as referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa E para o maior entendimento sobre o tema das fundações partidárias no contexto brasileiro e no contexto alemão E para o maior entendimento sobre o desenvolvimento da pesquisa